A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam hoje o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, na primeira fase da Operação Elpis, que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A ação só aconteceu depois que ele foi citado na delação do ex-policial militar Elcio Queiroz, preso há quatro anos, que confessou ter participado do crime. O ex-bombeiro, conhecido como Suel, foi preso na casa dele, no recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Ele foi condenado em 2021 a quatro anos de prisão por atrapalhar as investigações, mas cumpria a pena em regime aberto. Ele participa da manutenção do carro, da guarda do carro, ele participa de vigilância da vereadora e, a seguir ao crime, no dia imediatamente seguinte ao crime, ele auxilia os executores a trocar as placas do veículo. Além da prisão de Suel, foram cumpridos ainda sete mandados de busca e apreensão. Elcio Queiroz está preso desde 2019. Segundo a Polícia Federal, ele foi convencido a fazer uma delação premiada após desconfiar de Rony Lessa, apontado como comparsa no crime. Elcio confessou participação no assassinato, confirmou que Lessa fez os disparos e deu detalhes do atentado. Segundo o depoimento dele, Marielle já era monitorada desde 2017. Naquele ano, inclusive, segundo Elcio, Rony contou que chegaram a tentar matá-la, mas que tiveram um problema com o carro que era dirigido por Maxwell. O ex-PM disse que foi chamado para participar do assassinato no dia do crime, em março de 2018. Afirmou que só dentro do carro com Lessa, a caminho do local do crime, é que soube que o alvo era Marielle. No início da noite, a dupla parou perto da Casa das Pretas, um espaço coletivo de mulheres negras na Lapa, no centro do Rio. Na delação, Elcio disse que Lessa pensou em executar Marielle naquele local. Mas a dupla seguiu o carro das vítimas pelas ruas do Rio, e o assassinato ocorreu cerca de duas horas depois. Marielle e o motorista Anderson foram mortos no bairro do Estácio, por volta das nove e meia da noite. Na delação, Elcio também apontou que o sargento da Polícia Militar, Edmilson Oliveira da Silva, conhecido como Macalé, executado em 2021, foi quem apresentou o mandante da morte de Marielle, a Rony Lessa. Este capítulo, que foi agora objeto de uma decisão judicial, contém a narrativa de toda a dinâmica do crime, desde os atos preparatórios à execução e os atos subsequentes à execução. Isso abre uma outra fase da investigação, em que se parte da autoria material para chegar à autoria intelectual dos crimes cometidos. Em uma rede social, Mônica Benício, viúva de Marielle, cobrou celeridade de uma investigação que tem se arrastado de forma tortuosa e torturante, e disse que as famílias, o país e a democracia brasileira precisam de respostas. Em entrevista à Globo News, Aniele Franco, irmã de Marielle e ministra da Igualdade Racial, também pediu respostas. Enquanto a gente não desvendar quem mandou matar a Marielle e por quê, todas as mulheres que estão no poder hoje também seguem correndo risco, todas as políticas desse país seguem correndo risco, a democracia segue em risco, o povo negro também, e a gente precisa acreditar que a gente vai ter uma solução para esse crime. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que as provas indicam participação de milícias do Rio de Janeiro. Não há sombra de dúvida de que há uma participação mais ampla, ou seja, os executores, aqueles que perpetraram materialmente o crime, não estavam sozinhos. E é exatamente agora o desafio é transpor essa fronteira, já transpusemos a bem da verdade, porque há elementos indiciários quanto a isso, e aí progressivamente, tecnicamente, a polícia vai avançando para sair desses personagens que já são conhecidos e encontrar as provas necessárias para que os mandantes, os financiadores apareçam.